Eita que essa dói demais gente Aí o coração não aguenta Hoje eu pare e olho, penso e volto A gente não teve nenhuma foto E nenhuma história pra contar Por você não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me matesse se Se você ainda estivesse Aqui Se nós dois ainda existisse O que me matou sim Se você ainda estivesse Aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sinal altera o final Com você não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me matou sim Se você ainda estivesse Se você ainda estivesse Aqui Se nós dois ainda existisse O que me matou sim O que me matou sim Se você ainda estivesse Se você ainda estivesse O que me matou sim O que me matou sim O que me matou sim Essa história que me matou sim Essa história que andam te falando Que eu sou seu último astreiro Isso é verdade, amor Tava querendo um pouco de atenção Dividir meu coração Carência acabou A minha amante anda de mostradas E a gente até divide algodão doce Minha namorada sempre tão romântica Traz café na cama e adora flores E a minha filha cante só quer calmar Dentro do carro, na cama e na sala A gente se ama E isso só me faz lembrar Que ninguém vai ocupar o seu lugar Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a picante Todas elas são você Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a picante Todas elas são você E a minha amante, a picante Só quer calmar Dentro do carro, na cama e na sala A gente se ama A gente se ama E isso só me faz lembrar Que ninguém vai ocupar o seu lugar Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a picante Todas elas são você Todas elas são você Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a minha amante, a picante Todas elas são você Não chora agora, amor Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a picante Todas elas são você Em produções A produtora do sucesso E a minha amante, a minha amante, a minha amante Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero ser o seu lençol Eu quero te aquecer No tempo frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no teu infinito céu Quero voar no teu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Eu quero ser o seu lençol macio Gosto muito de você Oh, baby Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, não se esconda, não se esconda, não se esconda Eu vou viver em paz Com você Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero ser um pássaro Oh, baby Oh, baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Olha, não se esconda, não Com você Com você Eu vou viver em paz Com você Eu vou viver em paz Com você Vem arrastar gostosinho comigo, vem Sucesso Sucesso Tem que se amar com o seu Thiago A música quando é boa Ela nunca morre Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre teu O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer Mas depois que acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem me amou Que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o moço se mexe depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Enquanto o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho E não sei te esquecer E depois que acabou O ilusão que eu criei A emoção foi embora E a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o moço se mexe depois do prazer Sempre uma saudade Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Eu posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É o teu nome que eu chamo Eu posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo 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 Eu tô te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Com você que tô quebrando Nosso juramento Sei que existe outro No seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Que eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva-me Devolva-me as fantasias Meu sonho de viver Na vida Devolva-me o ar Se o teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias que são tão frio E as noites me trazem A dor desse amor A dor desse amor Queria te dizer Queria te dizer que Estou de bem com a vida Que não sente nada Com sua partida Mas com sua dedo Não se tapa o sol Que eu estou morrendo Que eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva-me as fantasias Meu sonho Meu sonho de viver Na vida Devolva-me o ar Sem o teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias que são tão frio E as noites me trazem A dor desse amor A dor desse amor Vida Devolva-me as fantasias Vida Devolva-me as fantasias Vida Devolva-me o ar Sem o teu carinho Meu mundo Meu mundo fica tão vazio E os dias que são tão frio E as noites me trazem A dor desse amor Devolva-me o ar Devolva-me o ar Devolva-me o ar Devolva-me o ar Mais uma pra tocar no seu coração Arrebenta Esse é Marcos Santiago Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Com os nossos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Deixar outras roupas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me se pouca paz Mas esqueça-me se pouca paz Deve ter Deve ter outra pessoa Deve ter outra pessoa Aposto Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Muda telefone de cidade Mas esqueça-me se pouca paz 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 Música Depois da traição O beijo não é mais o mesmo O amor não é do mesmo jeito A desconfiança apaga tudo Que a gente construiu Depois da traição A gente esquece Tudo que é perfeito Cada um vive Do seu jeito Essa é a última vez Que me faz chorar Melhor deixarmos tudo Como está Quando não quer Não adianta Os dois brigarem Eu sei Seu jeito sempre Foi assim E também sei Que nunca vai Voltar por mim Sai da minha vida De uma vez De hoje em diante Eu sou seu ex Não tem por que viver Desse jeito é ruim Desse jeito é ruim Pra mim Sai da minha vida De uma vez De hoje em diante Eu sou seu ex Não tem por que viver Não tem por que viver assim Do mesmo jeito A desconfiança apaga tudo Que a gente construiu Depois da traição A gente esquece Tudo que é perfeito Cada um vive Do seu jeito Essa é a última vez Que me faz chorar Melhor deixarmos tudo Como está Quando não quer Não adianta Os dois brigarem Eu sei Eu sei Seu jeito sempre Foi assim E também sei Que nunca vai Voltar por mim Sai da minha vida Sai da minha vida De uma vez De hoje em diante Eu sou seu ex Não tem por que viver assim Desse jeito é ruim Pra mim Sai da minha vida De uma vez De hoje em diante Eu sou seu ex Não tem por que viver assim Desse jeito é ruim Pra mim Isso é Marco Santiago Você não vê O que tá perdendo E vai se arrepender Já tô vendo É vacina esse mar e vacina Só na sexta Só volta também Ela sempre entrega no máximo E você não faz questão De dar o mínimo Coração de mulher fora Não abriga menino Você só borra a maquiagem dela Não tira o tempo pra ficar com ela Mas um dia ela vai se tocar E botar alguém no seu lugar E o seu sentimento de culpa Não vai adiantar Você só borra a maquiagem dela Não tinha o tempo pra ficar com ela Mas um dia ela vai se tocar E botar alguém no seu lugar E o seu sentimento de culpa Não vai adiantar Aí você vai chorar Aí você vai chorar É vacina esse mar e vacina Sai na sexta a sua volta a dormir Ela sempre entrega no máximo E você não faz questão de dar o mínimo Coração de mulher fora Coração de mulher fora Não abriga menino Você só borra a maquiagem dela Não tira o tempo pra ficar com ela Mas um dia ela vai se tocar E botar alguém no seu lugar E o seu sentimento de culpa Não vai adiantar Você só borra a maquiagem dela Não tinha o tempo pra ficar com ela Mas um dia ela vai se tocar E botar alguém no seu lugar E o seu sentimento de culpa Não vai adiantar Aí você vai chorar Um abraço pro meu empresário Lucas Menezes Que pena A gente tinha tudo pra se dar Que pena Como deixei este amor escapar E imagino que está Sofrendo em silêncio Lutando Lutando Tentando apagar Eu do seu pensamento Se todo esse baixo astral Foi eu que te causei Foi mal Perdoa esse cara chato Te amo mas fiz tudo errado A gente separou Mas sei que ainda existe amor Ah se eu tivesse agora Um portal do tempo Eu voltaria atrás E faria diferente Pensava na gente Te amava mais Se me der mais Se me der mais uma chance Eu juro que vou te amar além de mim E mesmo assim tão imperfeito Formamos um casal perfeito Volta pra reescrever a nossa história Com um final Feliz Que pena Que pena A gente tinha tudo pra se dar Que pena Com um final Como deixei este amor escapar E imagino que está Sofrendo em silêncio Lutando Lutando Tentando apagar Eu do seu pensamento Se todo esse baixo astral Foi eu que te causei Foi mal Perdoa esse cara chato Te amo Te amo Mas fiz tudo errado A gente separou Mas sei que ainda existe amor Ah se eu tivesse agora Um portal do tempo Eu voltaria atrás E faria diferente Pensava na gente Te amava mais Se me der mais uma chance Eu juro que vou te amar além de mim E mesmo assim tão imperfeito Formamos um casal perfeito Volta pra reescrever a nossa história Com um final Feliz Ah se eu tivesse agora Um portal do tempo Eu voltaria atrás E faria diferente Pensava na gente Te amava mais Se me der mais uma chance Eu juro que vou te amar além de mim E mesmo assim tão imperfeito Formamos um casal perfeito Volta pra reescrever a nossa história Com um final Com um final Feliz Com um final Com um final Com um final Com um final Não parei de seguir sem querer Eu só to evitando sofrer Futuramente Cedo ou tarde você vai ceder Um convite de alguém pra beber Vai tá carente O processo é natural A vida é assim Alguém tem dois de mim Sei que vou ficar mal, vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir Não dá pra ver, solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver, prossegue minha vida Eu parei de seguir você Não dá pra ver, solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver, prossegue minha vida Eu parei de seguir você O processo é natural, a vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal, vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir Não dá pra ver, solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver, prossegue minha vida Eu parei de seguir você Não dá pra ver, solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver, prossegue minha vida Eu parei de seguir você Em nome de reproduções Isso é Marcos Santiago Conecte seu estúdio Gravando tudo Vem de carona com Marcos Santiago Apaixona, coração Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás de seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso e sorriu Por ela em frente o sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso e sorriu Por ela em frente o sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás de seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso e sorriu Por ela em frente o sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso e sorriu Por ela em frente o sol ou frio Em Acapulco ou no barril Alô Vini, Vini Chiclete, tamo junto meu parceiro Em Acapulco ou no barril Em Acapulco ou no barril Em Acapulco ou no barril Música Falar de mim é fácil, né? Apontar o dedo vai ser fácil, né? Difícil é viver tudo que eu vivi Difícil é sofrer assim como eu sofri Se eu tô andando todo dia embriagado Se eu tô levando a vida de um pobre coitado Um cachorro sem dono Que perdeu a direção A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é da filha da puta Que destruiu meu coração A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é da filha da puta Que destruiu meu coração Ai, ai, ai como dói, dói Ai, ai, ai como dói, dói Dói, 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 dói Se eu tô andando todo dia embriagado Se eu tô levando a vida de um pobre coitado Um cachorro sem dono Que perdeu a direção A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é da filha da puta Que destruiu meu coração A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é da filha da puta Que destruiu meu coração A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é da filha da puta Que destruiu meu coração Ai, 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 como dói, dói Ai, 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 como dói, dói Dói, 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 dói E pra tocar no seu coração, o nome dele é Marco Santiago Célula que não para de notificar, mas não tem mensagem sua que me adianta beijar por beijar Se a boca certa é a sua, coração tá namorando ainda Eu sei que ainda depende pra te superar e te passar pra frente O pior é que eu tô naquele mesmo bar que a gente bebia sempre Que eu te levava sempre Que porra de essa ex, o que ela fez e que fez Tô sofrendo em dois dias, o sofrimento que dá pra mais de mês Ai, olha eu te querendo, ai, saudade tá batendo, ai, para de judiar Que porra de essa ex, o que ela fez e que fez Tô sofrendo em dois dias, o sofrimento que dá pra mais de mês Ai, olha eu te querendo, ai, saudade tá batendo, ai, se eu te vejo com o outro eu não aguento Eu sei que ainda depende pra te superar e te passar pra frente O pior é que eu tô naquele mesmo bar que a gente bebia sempre Que eu te levava sempre Que porra de essa ex, o que ela fez e que fez Tô sofrendo em dois dias, o sofrimento que dá pra mais de mês Ai, olha eu te querendo, ai, saudade tá batendo, ai, para de judiar Que porra de essa ex, o que ela fez e que fez Tô sofrendo em dois dias, o sofrimento que dá pra mais de mês Ai, olha eu te querendo, ai, saudade tá batendo, ai, se eu te vejo com o outro eu não aguento Que porra de essa ex, o que ela fez e que fez